Toddy, é claro que o Logano é melhor que o Ryan Blaine Nem é que nem na China, o Logano perde pra ele Cara, você viu como o Ryan Blaine entrou nos boxes? Toddy, nem parecia que ele tava entrando nos boxes Ah, ele só escorregou e perdeu o freio Ah tá, mas mesmo assim, Logano é melhor Concordo em discordar Ah, assim não dá pra brincar com você Claro, você também piora tudo E aí pessoal, o que tá acontecendo? Nada demais, a Cruz só tá umas duas horas naquela esteira Tirando a raiva Tirando a raiva? Por quê? Sei lá, ela tá pasma por ter ficado lá atrás na última corrida Ah, é sério Cruz, de novo? Não, fala comigo Nossa, esperava mais Deixa a Cruz, Macuinha, ela é assim mesmo É, tem horas que ela não tá num bom dia não Acontece alguma coisa, Cruz? Não, nada demais, Todd Ah, ok E também é bom ela treinar em vez de ficar andando por aí como vocês dois Ah, a gente tava, sei lá, dando rolê Botando papo em dia Vocês tem todo o tempo do mundo pra fazer isso em outro lugar E a gente fez, ué Mas logo em época de treinamento Época de treinamento isso não existe Período de treinamento Você entendeu, Todd? Eu quero que eu entendi mais É bom Sei lá Pensei em outra coisa, além de corrida É, eu tô com o Todd Nossa vida não é só correr por aí Cara, a gente passou um terço da nossa vida fazendo isso É, eu tenho que concordar Mas mesmo assim eu tenho que concordar com vocês É bom, eu distraio Então calmo, é bom Mas a Cruz é os dois É, a gente sacou E aí, Brian, de boa? De boa na lagoa Como sempre E aí, Bob? Cala a boca É sério? Todo mundo tá meldiando agora? Não, o Bob só tá pasmo com você Pasmo? Por quê? Nada, porque um carro da nova geração entre astas Perdeu para um velhote de 46 anos na mureta Ué, mas eu vou fazer o quê? Eu ganhei E ainda você teve a ousadia de vencer Botando a língua pra fora A sua língua Ué, ou eu faria isso ou eu ia ter perdido aquela corrida McQueen, você não sabe que é ironia É claro que eu sei Se soubesse, já teria ter sacado Eu já entendi Ele tá bravo só porque eu ganhei do Daniel É claro, né? Ele tem outro motivo pra te odiar? Ah, muitos motivos É, tipo o Piu Cala a boca Estressadinho Tirando isso, tá tudo normal aqui McQueen, é só a Cruz ali treinando E o Bob te encarando Te odeio Ah, Bob, a gente é minguinho Amigo da onça É, melhor você escutar o conselho do Cal Melhor você não falar com ele Né, concordo Na verdade, vou discordar Porque eu tenho uma coisa pra falar pro Bob Ô, Bob, por que você tá sem a sua pintura de novo? Porque eu quero Ai, tomou Quanta ignorância, hein? Tá bom, eu não tenho nada pra fazer Então vou ficar ali no meu canto A propósito, o Maconha Cruz já bateu seu recorde O quê? Como assim? Como ela já tá aqui há mais de duas horas Logo nos primeiros minutos Ela já bateu seu recorde O quê? Você não sabe brincar em Cruz É, não sei mesmo Calma, gente A gente é amigo A gente é amigo Mas a gente vive se esquecendo que a gente é rival nas pistas Eu não sou rival seu Você que fica nos box Dando ordem para o Daniel Mas isso não tira o fato que nós somos rivais É, verdade Olha, se eu não tô brava com você Ô, Smoke, pode parar aí? Já cansou, Cruz? Já, quero sair daqui Ok, desligando em 3, 2, 1 e... É qual o botão? O vermelho, não aperta o azul Tá bom E desligando Ai, valeu Não aguentava mais Então você admita de não ter aguentado mais, Cruz? É, admito Eu sabia Eu também Não tô brava com você É assim mesmo, seu Maconha É sempre assim, Cruz Sempre Eu até esqueci que posição terminei Bom, eu ganhei O Daniel ficou em segundo Quem ficou em terceiro? Foi o Storm Ah é, eu fiquei em quinto Ficou? Não sei Depois eu olho Em quarto, então, foi o... É... O Team Twitters? Possivelmente Tô com medo de estar errado Eu também Depois a gente resolve isso É Eu não tô brava com você não Eu só tô... Chateado Porque eu perdi É... Bom Acho que quem estaria com raiva agora Acho que seria o Tic É, ele tava indo tão bem No começo da corrida E ficou... Aonde? Ficou em décimo sétimo Meu Deus, tá vendo, seu Maconha? O Tic tá chorando agora É incrível Nos tempos de ouro da Copa Pistão Ele... Era como se fosse um tanque de guerra Não... Aceitava a derrota É, sempre perdendo pra nós É, nós da Tinoco Verdade Enfim, eu não tô brava com você não, seu Maconha Tá, já entendi, Cruz Mas eu tô E eu tenho todo o direito de estar Tá bom, Bob? Só não vai guardar isso daí pra sempre Vou tentar Enfim, eu tô cansada Vou lá pegar uma água Se vocês quiserem... Sei lá Fazer qualquer coisa aí na esteira Eu vou deixar Ué, a esteira é sua? Bom, já que a Cruz bateu o recorde do Maconha Eu vou... Quem sabe... Ai, vou tentar Ah... Smoke, liga aí Tá bom, é Qual era o botão vermelho? Era... Não Ok Ah... Qual era o botão? Era o azul? Sim Não, pera Não, não Estou preparado Volta pra bem longe, Brian Se liberta Ai... Ai... Eu caí em pé, me respeito É até uma nostalgia Pois bem, eu não quero fazer nada Porque eu não corro mais Então... Pra gente conversar um pouco Bem, eu também não tenho nada pra fazer Além de ficar treinando e falando Acho melhor falar mesmo Eu também Deixa eu me juntar a roda Ô, ninguém vai me ajudar aqui, não? Mate Chaca comigo, senhor Tô indo aí É, Brian Você tem mais azar Do que um homem pode ter na vida Ai, valeu, mate Valeu De nada Eu sempre tô aqui pra ajudar o povo Agora deixa eu guinchar você Ai Ui Vai se acostumar Nossa Como vocês são meus amigos, hein Amigo é assim, Brian Pois bem, galera O que vocês querem falar? Não sei, estratégia de corrida? Tá vendo, Macuinho Você só pensa em corrida Sei lá Já pensou na aposentadoria? Já pensei muito já O que? Vai se aposentar nesse ano? Ah... Ah... Vixe, se demorou pra responder É sinal que... Talvez Não, eu travei um pouco aqui Eu... Sinceramente não sei direito Mas... Vocês sabem que eu não vou correr pra sempre Claro, você não é... Um robô É Mas responde aí Você vai querer se aposentar esse ano? Ah... Sinceramente Eu acho que não Motivo Eu sei que eu tenho mais de 10 títulos Mas eu acho que eu consigo mais um pra minha carreira Ah... Um 11º título Você acha que consegue? Bem, se eu conseguir vencer o Daniel pela moreta e... Pela minha língua Quem sabe? Ah, mas é um arrogante Ele sempre foi Vai, liga aí Ok, botão azul Não, não, é o vermelho Eu tô brincando Eu não sou daltônico Tá parecendo que é Eu só não aperto o azul porque eu não sou vengativo Ai, cara Eu vou ficar um pouquinho sumida A gente se vê outra hora Ah... Ok Ela tem que te avisar pra onde vai? Não, se ela quiser ir pro Japão Ela vai Nossa, vocês são o casal mais estranho que eu já vi em toda a minha vida É assim mesmo Loucura mais loucura Que é igual a sem noção É... Eu tenho que admitir Tá, voltando à conversa É... Eu... Sinceramente Eu já pensei muito Muitas vezes em me aposentar Por exemplo Ah... A primeira vez foi em 2015 2015 Foi onde você conseguiu o seu... Sétimo título Eu acho que foi Se não me falha a memória Quase perdoou pro Brick Hardley Ah, o Brick é... Ele é foda Uau Macuinho falando foda Não é que eu não tenha 46 anos Que eu não posso voltar a ser um adolescente Adolescente é o que você não tem cara Nossa, tá tão engraçado hoje, né Todd Eu venho tentando Tá, voltando à conversa de novo É... É... Foi a primeira vez que eu pensei em me aposentar Enquanto eu realmente quase me aposentei De verdade foi em 2016 Depois daquele meu grave acidente E por causa do Storm É... Faz sentido Mas respondendo à pergunta do Todd de novo Não, eu não vou me aposentar esse ano E pretende em que ano? Não sei E... Mais uma resposta É... Eu acho que meu décimo primeiro título Se eu conquistasse Eu acho que... Eu acho que ele não seria o último Que eu tentaria ir atrás E se você não aguentasse mais? Ah, eu ia pedir pra sair Ah, não faz isso Eu vou sentir só falta Sentir minha falta? Todd, a gente treinou no mesmo ano É, uma coisa que é difícil de engolir É, difícil de engolir O que é difícil de engolir É aquela carroceria que o Todd usava Nem sei como é que ele conseguiu trocar Ah, gente Eu nem mudei tanto Você tá magro E você que era gordo Ô, isso daí já é preconceito Preconceito é o que você fez comigo Ok, vou deixar você treinando aí Mate, fica de olho nas telas E aí, povo Qual é a conversa aí? Ah, coisas aleatórias Por exemplo Minha aposentadoria Ah, finalmente você vai se aposentar Sai daqui Caramba Não esperava isso de você, Smoke Tem muita coisa que você não sabe sobre mim, calma Aliás, por que você tá aqui? Sei lá Me lembrou os velhos tempos Velhos tempos? De ficar numa roda Conversando Eu e o Doc Fazemos as mesmas coisas Que vocês fazem hoje Se matar? Não, a gente ficava aqui em roda Conversando Com os outros? Não, era só eu E o velho Doc Vocês sabem a história do Doc Ele Não era flores Como vocês chamam ele É, o Doc não era o Bambambam No começo da conquistão É, o coitado não sabia fazer uma curva Ô Doc, você tá bem? Ah, tirando o fato que eu capotei Eu acho que sim Você tem que melhorar Se você quiser realmente ter uma chance Nessa categoria que eles criaram Você tem que dar tudo de si Ah, você acha que é fácil fazer uma curva? Doc, aprende comigo Se você ficar abrindo demais pra esquerda Vai acabar virando pra direita Nossa, isso tem tanta lógica Você é chefe de corredor? É, não Mas acho que eu quero virar Além de mecânico? É, quem sabe Quem sabe eu viro seu chefe de equipe Seria engraçado É Mas, vem cá Você acha que eu tenho chance? É, sinceramente não Nossa, que bom amigo você é Amigo é assim, Doc A gente fala a verdade na cara Nunca ouvi falar essa gíria aí É os novos tempos, Doc São os novos tempos Enfim, só eu fico correndo aqui Por que você não vem comigo? Ah, eu posso ser jovem, mas Sei lá Já olhou pra mim? Eu não sei se eu consigo correr Já olhou pra mim? Já E como você é bonito Valeu Ah, é mais um ensinamento aqui Você pode estar com essa sua pintura aí Brilhante, ilustrante Esse número 51 aí Fabuloso Hudson Hornet E a marca aí True Power É Isso não vai te ajudar em nada Se você quiser realmente ser Carismático e veloz Você tem que aprender Aprender A como correr Cara, eu te conheço há um mês Parece até que você me conhece há Sei lá, 58 anos Sei lá, também estão me estranhando Estranhando É cada coisa que você fala pra mim Que eu não entendo Eu te disse São os lábios tempos, Doc Tá, parece que você tá parecendo um professor É, quem sabe eu vire um professor Boa sorte Aliás, também tô achando estranho Eu sabendo tanto dessas coisas aí Sabendo que eu não tenho experiência de nada disso Eu só observo os caras correndo e E acabo Aprendendo Observando Acho que você estiver correndo no meu lugar Não sei se isso vai dar certo Vai dar Confia Confiar em você é complicado Vá pro mim, Doc Você vai ser uma lenda Pode anotar isso Se eu for uma lenda Como você disse Eu te pago 50 pratos Você gosta do número 50, né? É Principalmente do 51 Tá legal Agora chega de blá 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 E bora voltar ao treino Blá 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 Que que é isso Não sei Então outras pessoas de outros países Que aprendem a falar isso Ok É Não vai vir aqui não? Quer saber? Eu vou aceitar a sua proposta Vamos ver se eu aguento correr com você Então tá Pode se preparar, vovô Vovô Eu só tenho 40 anos Pra mim já é velho Você também não é novo? Tá pronto? É, talvez A propósito Eu não tenho 40 anos E eu perguntei? Nossa Já começou agressivo Bom Preparado? Não sei não Ah, que safado Até mais, vovô É só por causa do meu bigode Olha só O garoto aprendeu Por que eu também não tento? Parece que eu aprendi Mais rápido que você É, só tem uma coisa Que você tem que aprender O que? Nunca confie no seu adversário Ah, safado E aprenda até equilíbrio Você vai ver O Doc nunca me falou Desse tombo que ele tomou Aquilo foi engraçado Tenho que admitir E vocês, Moque Que não sabiam de nada E aprendeu olhando É assim que se aprende, Todd A gente não aprende Depois que nasce A gente tem que olhar E aprender É, foi mais ou menos Assim que eu fiz aquela manobra Doc Foi difícil Tem mais alguma coisa aí Que o McQueen não sabe Sobre o Doc? É, teve aquela vez Que ele deu um mortal o tripo carpado. Como é que é?